Olá, como é que você está? Eu espero que seja tudo bem aí. Eu estou bem. Hoje a gente vai falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade, ela é uma reação absolutamente normal do nosso organismo. Ela funciona como um alarme diante de situações que podem nos provocar medo, expectativa ou até mesmo perigo. Porém, quando ela se eleva a níveis intensos, momentos que não antecedem uma situação de perigo, pode ser então que a pessoa esteja sofrendo de algum transtorno de ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre o TAG. No TAG há a presença constante, excessiva de ansiedade e preocupação com coisas comuns do nosso dia a dia. A preocupação, então, é relativa a diversos eventos e situações do nosso dia a dia, tá? É muito difícil para a pessoa conseguir controlar essa preocupação. E para o fechamento de diagnóstico, a gente precisa então que esses sintomas estejam presentes por pelo menos seis meses. Essa preocupação, essa ansiedade excessiva, consequentemente afeta de maneira significativa, trazendo grandes prejuízos para a vida pessoal, profissional, familiar, enfim, de todos os pacientes que possuem esse diagnóstico. A ansiedade e a preocupação, então, eles sempre estão associados a sintomas de inquietação, a pessoa sente que está sempre com os nervos à flor da pele. Há também a sensação de estar sempre cansado, sempre fadigado, com uma dificuldade imensa de conseguir se concentrar, né? De conseguir manter a concentração em determinada atividade no trabalho, numa leitura, de relaxar mesmo. Há, por diversas vezes, sensações de ter um branco, né, na mente, palpitações, taquicardia, falta de ar, aquela sensação de que a garganta está fechando, sudorese excessiva, que é quando a pessoa sua demais, dores de cabeças, cabeças, como se a gente tivesse dúvidas cabeças, dores de cabeça, náuseas, até mesmo uma desregulação nos hábitos intestinais e também uma elevação na pressão arterial. Para a pessoa que tem o diagnóstico de TAG, mesmo quando ela confere que está tudo ok, que o filho chegou bem na escola, que o marido conseguiu chegar bem em casa ou no trabalho, quando ela chega no trabalho e percebe que não teve nenhuma ocorrência com o ônibus que ela estava ou não teve nenhuma batida no carro que ela estava dirigindo, enfim. Mesmo quando ela consegue conferir que está tudo ok, mesmo assim, há uma grande dificuldade de diminuir aquele nível de preocupação. Isso faz com que ela não consiga diminuir, não é nem diminuir, enfim, é evitar esses pensamentos preocupantes o tempo todo na cabeça. Então, ela não consegue prestar atenção no trabalho que ela deveria estar fazendo naquele determinado momento, em determinada atividade, porque a cabeça dela está sempre funcionando como se preparando para algo dar muito errado a qualquer momento. Durante o curso do transtorno, o foco das preocupações, eles variam significativamente, tá? No determinado momento ela está preocupada com o filho, no outro com o marido, no outro com o aquecimento global, enfim, diversas coisas são o foco da preocupação da pessoa que tem TAG e essas preocupações elas vão variando de momento para momento. É importante ressaltar que todas as preocupações, elas são completamente desproporcionais ao perigo real que determinada situação tem de fato. Elas são muito intensas e angustiantes também e possuem uma longa duração. Também elas ocorrem sem precipitantes, tá? Ou seja, há nada real e concreto para que a pessoa se preocupe daquela maneira. O TAG, ele pode afetar pessoas de diversas idades e de ambos os gêneros, tá? Mas ela tem uma maior predominância no sexo feminino. O tratamento, ele se dá com o uso de medicações antidepressivas insolíticas e também, claro, com a psicoterapia. Todas as informações trazidas aqui hoje são de cunho informativo, portanto, se você sente algum desses sintomas, procure fazer uma boa avaliação psicológica. Não precisa e nem merece passar por isso tudo sozinho, tá? Se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no box dos comentários ou me enviar nas redes sociais, nos contatos que eu vou deixar aqui embaixo. Fica à vontade. Eu espero que essas informações tenham te trazido algum esclarecimento, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então, um grande beijo!